Música Uma observação importante em relação ao filme é a atuação de Laurent Lafitte. O ator protagonista, que desempenha o papel do professor substituto, ele carrega, em certo sentido, o filme. Veja, há outros atores muito interessantes, aliás, as crianças que atuam, o grupo de alunos ali, são muito bons, têm alguns destaques, mas a atuação experiente de um ator que já tem mais de 20 anos de estrada, acaba mostrando ali a que veio. Ele consegue levar o filme e construir com uma espécie de percurso que vai da mera curiosidade até quase que a obsessão absoluta. Quer dizer, nós vemos o filme pelo olho do protagonista, mesmo que a narrativa não seja a primeira pessoa. A gente tem uma narrativa de terceira pessoa, é um filme que conta a história dessa situação toda. E esse protagonista, ele vai nos conduzindo no sentido de nos despertar para o que algo está estranho. O filme se passa numa escola, numa escola de destaque, uma boa escola, de renome. E esse professor, substituto, vem para entrar no lugar daquele que se suicidara. Que na verdade não está morto, mas em coma no hospital. O fato é que algo está estranho. É muito legal quando você tem um filme que vai jogando para a gente umas dicas, deixando umas migalhas para você ir recolhendo e seguindo no labirinto. O mais interessante desse filme é justamente a construção do suspense. A construção do mistério. Há algo errado. Há algo de estranho. Os alunos, e é uma sala de alunos considerados destaque, superdotados, enfim, eles são, de uma forma muito incômoda, eles são indiferentes. Eles são indiferentes a tudo, indiferentes às provocações dos outros estudantes, indiferentes à dor, indiferentes ao sofrimento. Eles têm uma indiferença que sugere quase que uma psicopatia. E isso começa a incomodar um professor que, enfim, tem como característica ser passional. Ele se envolve. Ele quer se envolver. E as situações começam a se suceder, começam a acontecer, e ele não consegue entender o que está acontecendo. Nós somos levados para dentro de uma espécie de labirinto que não parece fazer sentido. A todo momento há uma parede. Não tem saída. Você vai formulando hipóteses, mas elas não se encaixam. Os alunos se afastam, se isolam. Há umas cenas estranhas. Eles vão para uma pedreira abandonada. Ficam ali juntos. Parecem fazer parte de uma espécie de seita. E a construção do suspense, a construção da narrativa vai nos conduzindo aí por esse caminho tortuoso. Hôtesse de caisse, Femme de chambre, Professeur suplemento. Tiens, se isso é por você, é por você. Quanto mais o professor tenta se conectar aos alunos, mais ele é rechaçado. Ele é maltratado, inclusive. Tratado como se fosse uma espécie de palha. No primeiro momento você imaginaria, bom, eles estão com saudades do professor anterior, mas não. Não é nada disso. Parece um algo mais. Parece que eles não se conectam com ninguém. A direção é impecável. Sebastián Maguié, que é o diretor, é um iniciante. Se a gente for parar para pensar, é o segundo longa-metragem dele. Mas ele conduz a direção de forma primorosa. É muito interessante, inclusive a maneira como ele coloca os cortes. E coloca imagens que vão construindo uma sucessão de pistas. Ele vai deixando no caminho pistas. Uma imagem aqui, outra imagem ali. O filme se constrói, aliás, nesses detalhes. É muito interessante como ele se constrói nesses detalhes. Era o... Era o... O filme começa muito solar, muito claro. E, a todo momento, a câmera se volta para o sol, para o céu. A metáfora do céu, ela é uma espécie de fio condutor da revelação. Só que o interessante é que, na verdade, existe um aspecto meio paradoxal aí. À medida em que o filme escurece, à medida em que o tempo escurece, à medida em que a gente vai se aproximando da noite e que vai surgir a metáfora da lua e da escuridão, o mistério se revela. Quer dizer, existe essa inversão e que acaba construindo algo muito legal também. Que é justamente essa ideia de que a gente mostra escondendo. A ideia de revelar. Esse termo velar no sentido de apagar ou no sentido de iluminar. Então, o filme joga um pouco com isso. O que é bastante interessante também. Um outro aspecto é uma certa pegada. Eu não gosto de usar esses termos muito periptórios, muito fortes. assim, mas tem algumas passagens que remetem a gente a um expressionismo, às vezes a um surrealismo, umas coisas meio absurdas. Umas passagens que deram um absurdo. Só que, na verdade, deram um absurdo porque a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Tem uma imagem que marca muito no filme, que é a imagem da barata. Em vários momentos, começam a aparecer, no primeiro momento, uma barata. E aí, aquilo, a câmera focaliza aquela barata e aquilo fica estranho. De repente, aparece de novo uma barata, de repente outra. E, de repente, aparece uma situação em que há inúmeras. Tem um momento em que há uma quantidade enorme de baratas. E aquilo dialoga um pouco, inclusive, com a tese. O professor, ele é um professor substituto, porque, na verdade, ele ainda está em formação, ele está escrevendo a sua tese. E ele está estudando Kafka. Ele está estudando Kafka. E é legal esse diálogo. Aparece um diálogo no filme, um pouco com esse absurdo kafkaniano, com o absurdo do processo, por exemplo, em que o personagem é processado sem saber por quê. Depois ele percebe que não. Mas o fato é que ele parece se encontrar nesse ladrinho kafkaniano. E depois, a barata, uma referência óbvia à metamorfose. O fato é que o filme é muito rico. Muito rico nessas imagens e muito rico nessa construção. É interessante a maneira como nós somos levados, inclusive por caminhos errados. E depois, falando, não, não pode ser isso. E não é realmente. Você vai formulando umas teorias que não se confirmam ao final. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Tchau, tchau.